Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1, Daniel tinha o costume de orar três vezes no dia. Tinha uns homens maus que botaram uma lei que não podia mais orar mais. Mas Daniel continuou orando, aí os homens maus jogaram Daniel na cova dos leões. Apareceu um anjo e fechou a boca dos leões e Deus livrou Daniel daquela cova. Beijo! Deus é... Eu aprendi... Oi gente, tudo bem? Vamos ver o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 14. Jesus abençoou as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai-me vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então gente, vamos todos nos aproximar de Jesus. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Tia Denise, do Ministério Infantil Semente da Fé, da Igreja Congregacional do Jardim de Carioca. E a gente está muito feliz porque nós recebemos um convite para estar gravando uma participação das crianças também nos nossos cultos online. Então as crianças, elas são muito importantes para Jesus, são muito e muito importantes para a nossa igreja. Nós queremos dizer que amamos vocês, estamos com saudades. Também hoje tivemos a participação de algumas crianças. Agradeço a Rabiano, a Paula e a Tati Rodrigo que nos enviaram esses vídeos tão fofos, gente. Achei lindo e espero que vocês também gostem, tá? E nós vamos ter uma historinha hoje, tá? Só para as crianças que têm participado. E nós queremos também que elas façam parte desse momento do culto que tem sido feito em família. Então nós vamos ter essa oportunidade. Um dia eles podem estar aqui, um louvor vai ser as crianças fazendo ou tocando instrumentos, tá bom? E agora nós vamos ter uma historinha bem diferente. A parábola do filho perdido. E disse Jesus, um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E aquele pai vendeu algumas fazendas e repartiu a herança. Ele fez o quê, Rafael? Desenha para mim a parte da herança que ele deu para o filho. Então, aquele filho pegou a parte dele da herança. Mas estranho, né? Porque geralmente a herança é quando o pai morre. Não, mas ele quis a herança dele com o pai vivo. Depois, o filho mais moço pegou a sua herança e disse que ia ser feliz. Foi viver em um país muito longe dali. Ah, e conheceu muitas pessoas, muitos amigos, mulheres. E ele começou a viver uma vida de pecados, desperdiçando tudo o que tinha. Ele ficou com festas, gastando todo o dinheiro. E foi gastando todo o seu dinheiro. Todo o dinheiro. E aí, um dia, veio uma fome muito grande na terra. E esse menino, ele foi ficando, esse jovem, ele foi ficando sem dinheiro. Aquele jovem perdeu tudo o que tinha. Os amigos sumiram. Deu uma grande fome na terra. E ele passou a ter necessidades. E suas roupas estavam todas rasgadas. E ele procurou um morador da cidade. E pediu para ver se poderia tomar conta dos porcos. Desenha uns porcos, Rafael. E aí, ele pensou que ele estava passando fome. E na fazenda do pai dele, ele, até os empregados, comiam melhor do que ele. E ele estava ali, comendo as sobras. Abundância de pão. E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e voltei com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo-lhe, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus empregados, Trazei depressa a melhor roupa e vestí-lo. Põe um anel na mão dele. Então, o pai colocou um anel na mão do filho. Trouxe roupas novas para ele. Porque as roupas dele estavam rasgadas. E colocou uma sandália nos pés dele. Vamos colocar uma sandália nele? Ah, também disse, trazei um bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, nossa historinha de hoje, Rafael, Foi no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 ao 24. Então, Rafael, Jesus, ele contava muitas histórias. E eram parábolas, né? E aí a gente aprendeu essa parábola do filho que estava perdido. Esse filho, ele pegou a herança com o pai e saiu e gastou tudo o que tinha. Ficou sem nada. E aí ele percebeu o quê? Que ele estava errado. Percebeu que estava errado. E que o melhor lugar para ele estar seria? Com o pai. Com o pai. E ele começou a sentir falta do pai. E ele chegou lá e o pai dele recebeu ele como? Com os braços abertos. Ah, recebeu os braços abertos. Fez o quê com ele? Colocou um anel. No dedo. E uma sandália. Deu roupa nova. Fez a maior festa para ele, não foi? E eles ficaram como? Como que ficou nosso desenho? Mostra para os crianças aí. Pode sentar, gente. Sentar. Assim, ó. Então, eles se alegraram. Eles se alegraram, olha. E esse foi o nosso desenho final. Eles se alegraram. E assim, é Deus. Por mais que a gente se afaste, quando a gente se arrepende dele, ele sempre está com os braços abertos para nos receber. Porque o pai, ele nos ama. E ele enviou Jesus para isso. Porque a gente coloca Jesus no nosso coração. Tá? E esse filho, ele perdeu tudo. Ele viu que não tinha melhor lugar do que estar na casa do pai dele. Então, Rafael, você vai orar agora, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Tá bom? Tá bom. Então, vamos fechar nossos olhos. Papai do céu, abençoar a família de todos. Abençoar a família dos meus amigos, de todo mundo que está lá nessa aula. Abençoar a família do meu irmão, da família dos meus primos, da família de todo mundo. Que nem conseguiu... Queremos deter esse coronavírus e... Amém. Amém. Que mais o alimento e tudo que precisamos e conseguiremos deter esse coronavírus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.